Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje mais um vídeo de montagem de commander de inscrito. A gente tá vindo com essa série semanal, trazendo commanders que a gente monta lá na twitch.tv barra diário planinalta em apoio com os nossos amigos da Liga Magic, o maior site de marketplace de card games, principalmente de Magic, do Brasil e eu diria até da América Latina, onde vocês podem pesquisar o preço dos cards avulsos ou até mesmo o preço de produtos. Vocês podem comprar no site por lista, ele vai te indicar as melhores lojas, as melhores condições de cards, aí juntar o máximo de cartas numa loja só pra diminuir o frete, então te dá uma comodidade absurda, fora que eles têm a Liga Segura que garante que você vai receber suas cartinhas ou seu dinheiro de volta. E esse mês a promoção, galera, é nada mais, nada menos do que 20 bundles de Modern Horizons 2. A Liga Magic está sorteando 20 bundles de Modern Horizons 2, essa coisa que tá dando o que falar. E quando você compra pela Liga Magic, você a cada 100 reais ganha um cupom pra sorteio. Se você comprar com código PLANINALTA, você dobra a quantidade de cupons na compra. Então hoje eu tô aqui de vermelho porque eu montei um deck bem budget e bem legal pra nossa querida amiga Dedé Firemond. Ela pediu um tribal de Chandra's. Tribal de Chandra's, Thiago, o que é isso? Bem, muita gente aí no Magic é fã dos Planeswalkers. Chandra é uma das Planeswalkers aí que representa a cor vermelha. E lá em Magic Origins, a Wizards lançou 5 Planeswalkers que eles tinham uma dupla face. Eles eram de um lado um Planeswalker, mas no outro eles eram as crianças que representavam esses Planeswalkers como carta lendária, criatura lendária. Então a gente teve o Jace pro azul, a Liliana pro preto, que eu sou doido pra montar um commander da Liliana. A gente teve a Chandra pro vermelho, a gente teve a Nissa pro verde e o Gideon pro branco. Então muita gente acaba curtindo montar esses tipos de commander, até porque um commander monocolor acaba também facilitando muito pra gente na questão do budget pras lendes, né? Então acaba que fica mais fácil pra montar a questão de terrenos. E hoje o nosso desafio aqui é fazer um deck que, ele apesar de não ter um power level muito alto, tá galera? É um deck de flavor e eu acho isso muito divertido, montar deck de flavor. Mas ele tem que ser um deck coerente, tem que ser um deck que é minimamente, assim, agradável de se jogar, né? Não é só sair jogando qualquer carta nele, que ele vai ficar um deck legal de se jogar. Então, vamos lá passar pro site da Liga Magic, que eu vou mostrar pra vocês como que ficou esse deck. E fazer uma resenha de como você pode montar aí também um deck que você esteja querendo, seja ali da Chandra ou de algum outro Planeswalker aí, pra homenagear o seu PW favorito. Estamos aqui com a criatura Chandra, Fogo de Kaladesh. Custo 3, 2 barra 2. Toda vez que você conjurar uma mágica vermelha, desvire Chandra. E aí você pode virar ela, causar um de dano ao jogador-alvo. Se ela tiver causado 3 ou mais, você exila ela e volta ela pro campo de batalha como a Planeswalker Chandra. Lembrando que você sempre vai fazer o seu comandante como a criatura. Você nunca... Tem algumas cartas hoje que foram lançadas que são dupla face, que normalmente você consegue conjurar uma face ou a outra. Nesse caso específico desses Planeswalkers de origem, você só pode conjurar uma face, que é a face da criatura. Você só vai ter o Planeswalker se você tiver a condição dele virar. E aí a gente entra aqui nessa primeira parte que criaturas... Galera, um deck tribal pra mim, ele normalmente é feito de pelo menos 25 a 30 criaturas. Eu particularmente gosto desse número aí, essa média de 28, 30... Às vezes tem até mais, 32, 35, depende do quão tribal é o deck. Mas esse deck aqui, ele tem muitas criaturas elementais, né? É um deck elemental. E acaba que a gente tentou colocar aqui as melhores criaturas possíveis, né? Do deck que tem uma sinergia ou algum tipo de efeito legal. Porque também não adianta muito você fazer um deck tribal e colocar só qualquer tipo de criatura no deck. Eu tenho feito muitos decks tribais ultimamente, e sempre o que eu procuro é por uma habilidade relevante. Primeiro, se preocupe bastante com curva de mano. Então é interessante você pensar... Putz, tem bastante carta ali no Holy Game pra você jogar. Curva 1, curva 2, curva 3, curva 4... E aí, tá vendo? Você tem uma progressão de curva aí, que fica interessante pra você. Na questão das criaturas. Então, tente... Ah, não é só porque tem criatura muito forte, né? De custo 6, 7, 8, que eu vou botar em show deck dessas criaturas. Não, é importante você ter uma progressão pra você não perder muito ali no early game. Falando em algumas criaturas interessantes, a gente tem a Anunciadora, né? Que ela é basicamente uma carta que vai buscar no seu Grimório por outro elemental. Então aí você pode buscar vários elementais que podem fazer alguma coisa interessante pro seu deck. Tem muitos elementais legais, assim. Você tem cartas que dão dano. Você tem essa cartinha aqui, quer ver? Ah, o Ignil, a gata de Chandra, que... Ela tem muita energia com o deck que vai adicionar mana vermelha, né? Então você pode contar como um rampzinho. Você só pode conjurar mágica de elemental ou Plains of Alka Chandra. É o que a gente mais tem nesse deck. Então vai ser considerado um rampzinho. Tem muita carta... Vaporem Fuga é uma cartinha que pra quem jogou o Standard há uns dois anos e um pouquinho a mais atrás... Lembra o quanto essa cartinha jogava muito. Então ela pode ajudar a gente aqui, principalmente, a produzir bastante mana. Que é algo que a gente vai falar mais pra frente. Que tem bastante coisa aqui legal de produzir muita mana. Essa Ignea Sorridente, dá pra gente fazer muita graça com ela. Principalmente em parceria com o Vapório, né? Toda vez que a gente faz uma mágica, bota o marcador. Pode tirar três marcadores e adicionar três manas. Sendo que essa aqui custa três manas. Se você pagar um e devolver ela pra mão, você adiciona três manas. Então dá pra você ficar fazendo várias graças. Não é um deck de combo. Mas dá pra gente fazer umas sinergias, uns mini combinhos aqui com o deck. Que vai ser bem legal. Automato Adaptável é uma carta que eu queria dar um highlight aqui. Por quê? Novamente, eu tenho muitos decks de tribo. Muitos decks tribais. Tenho Rogue, Fractos, Dragão. Todo mundo que me conhece e acompanha meu canal sabe que eu sou apastado por decks tribais. E muita gente me pede pra ajudar a montar decks tribais. O Automato é uma das melhores cartas budget pra decks tribais, galera. Ele é um custo 3, 2 barra 2. Quando ele entra no campo de batalha, você escolhe um tipo de criatura. E aí ele é, além de um construto, aquele tipo adicional. Então escolhi Elemental. Todas as outras criaturas do tipo escolhido vão ganhar mais um, mais um. Isso é muito bom. Porque ele vai aumentar o poder e resistência de todas as outras criaturas daquele tipo. Então ele hoje tá custando aqui menos de 10 reais no mínimo da liga. É uma ótima alternativa budget para decks tribais. Já que tem outras alternativas que são muito boas também. Só que às vezes passam dos 20, 25, 30 reais. E realmente fica muito complicado quando você quer manter um deck ali menos de 400, menos de 300 reais. Eu não vou passar carta a carta, tá galera? Senão acaba ficando um vídeo muito longo. Mas eu queria deixar aqui um outro highlight pra outra criatura que não é Elemental. Que é o Torbran. Gente, hoje, se você vai fazer um deck vermelho, Monohead, que não é, sei lá, um Monohead Control ou um Monohead que não dê dano, não tem porquê vocês não colocarem o Torbran. O Torbran ainda tá jogando o T2, né? Mas olha o preço dele, cara. Baratíssimo, sabe? Menos de 5 reais você consegue comprar um Torbran. E ele simplesmente, toda vez que uma fonte vermelha é sua, causa dano, ela vai causar 2 a mais. Então, cara, tudo, tudo que você der dano vai causar 2 a mais. Nesse caso aqui, se você tá com uma Chandra na mesa e você baixa o Torbran, você vira ela, causa um de dano. Com o Torbran você vai causar 2 a mais, ela já flipa, porque já causa os 3. Então, outra dica aí talentosíssima pra vocês se ligarem no deck. Outra carta que eu gosto muito é Valentona Lavinia. Toda vez que ela ataca, ela recebe mais uma 0 pra cada Elemental que você controla. A gente aqui consegue botar, pensar em formas de deixar essa carta imbloqueável. Porque tem várias cartas que fazem criaturas de custo 2 ou menos não poderem ser bloqueadas. Se você conseguir deixar antes do combate a Lavinia imbloqueável e atacar com ela, ela vai ganhar o poder depois do ataque, da declaração de ataque. E ela não vai poder ser bloqueada. Então, é uma carta pra você ficar de olho, porque pode causar muito dano, potencial. Cavaleiro da Chama é maravilhoso. Eu acho que é uma cartinha muito forte. Entre outras cartas aqui que também é uma mistura de elementais, assim, com todos eles com habilidades muito interessantes. Vou deixar o link aí na descrição depois pra vocês darem uma analisada em cada uma dessas cartas e pensarem. Lembrando que isso aqui é uma resenha sobre um deck, não é leitura de carta a carta. A gente passa pra Planeswalker. Galera, 10 Chandra. Uma curiosidade. Chandra é a Planeswalker mais printada, com mais prints diferentes que o Magic tem. Então, pra você que quer montar um deck de Chandra, cara, você poderia botar muita Chandra. Tem mais Chandras que não entrar no deck. Por que outras Chandras não entrar no deck? Por dois motivos. Um foi o Budget. E o segundo são Chandras que eu acho que não tem tanto impacto quanto essas daqui. A gente começa com essa de custo 3, que ela vai colocar uma marcadora de lealdade em cada Planeswalker vermelho que você controla. Então, ela casa muito bem na sinergia com o deck. E ela cria duas fichas de elemental. Então, tá muito na sinergia com o deck, certo? Tem essa outra que é muito boa também. Ela tem a habilidade dela estática. Toda vez que marcadores de lealdade são removidos de Chandra, ela é aquela quantidade de dano ao oponente ou ao Planeswalker. Você joga pra cima 1, exila o card do topo e você pode jogar nesse turno. Então, é card de vantagem importante. No vermelho não tem muito. Então, é sempre compra carta, descarta carta. Sempre nesse looting, né? Então, é importante você ter esse tipo de vantagem no jogo. E você pode, menos 7, exilar 7 cartas do topo e jogá-los nesse turno. Também é muito forte. Essa é minha Chandra favorita. Não só porque ela é ilustrada pela Magali Villeneuve. Eu acho ela linda. Eu amo a ilustração dessa carta. Mas ela é muito forte, com 4 habilidades. Ela te ajuda a rampar no mais 1, adicionando 2 vermelhas. Ou exilar o card do topo. Você pode castar aquela carta. Se não conjurar, ela causa 2 de dano a cada oponente. Legal, no mesão também tem isso. O menos 3 causa 4 de dano a uma criatura alvo. Então, você pode meio que tirar uma criatura da mesa que está problemática. E o menos 7, você ganha o emblema. Toda vez que você conjurar uma spell, o emblema causa 5 de dano a qualquer alvo. 5 de dano é muito dano, galera. Essa daqui, que é maravilhosa, porque vai dar 2 mais 0 para todos os elementares até o final do turno. E também adiciona mana, só que ela adiciona mana no menos 1. Mas, cara, tanto o menos 1 quanto o mais 1 é muito bom. Esse 2 de dano a qualquer alvo é pouca coisa. Essa daqui, ela vai dar 1 de dano ao jogador alvo e 1 de dano até uma criatura que o jogador controla. Aquela criatura não pode bloquear esse turno. Ótimo se o seu oponente tiver uma criatura só na mesa ou poucas criaturas na mesa. Você está com muitos elementares que é daquele ataque grandão. Você já tira uma criatura da frente. Você pode, no 0 dela, exilar o card do topo e pode jogar nesse turno. Recurso. Menos 7, exila 10 cartas do seu Grimório. Escolha uma estante ou só ser exilada dessa forma. Você copia ela 3 vezes e você conjura as cópias sem pagar o custo de mana. Forte. Chandra Instigadora. Mais um, causam de dano a criatura ou jogador alvo. Fraco. Menos 2. Quando você conjura a próxima mágica, você copia. Você pode escolher novos alvos. Muito bom. Esse menos 2 é muito bom. Você vai ver mais pra frente ali nas mágicas. Por quê? E o menos 6. Causa 6 de dano divididos em até 6 criaturas ou jogadores. É bastante dano também. Bastante legal. Catalizadora. Mais um. Causa 3 de dano a cada oponente. Legal, porque distribui o dano entre a mesa toda. O menos 2. Você pode conjurar o card mágica instantânea ou feitiço vermelho do seu cemitério. Se aquela mágica seria colocada, exila. Legal. Dá um rebound ali pro card no cemitério. E o menos 8. Descarte sua mão. Depois cumpre 7 cartas. Até o final tudo, você pode conjurar mágicas da sua mão sem pagar custos de mana. Putz. Tá lá com a mão vazia. Deu o menos 8 dela. E não é difícil, né? 5, 6, 7, 8. É 3 turnos. 3 turnos. Você sobe ela. Zera a mão. Enche de novo e conjura tudo sem pagar o custo de mana. Essa daqui é uma das minhas favoritas. Custo 6. Não pode ser anulada. Entra com 6 lealdade. Mais 2. Cada oponente recebe o emblema. No início da sua manutenção, ele causa um de dano. É cada manutenção de cada oponente recebe um de dano. Se você conseguir botar dois emblemas desse na mesa. Cara, baixou essa Chandra? Protege ela com a sua vida. Porque você vai botando emblema, vai botando emblema, vai botando emblema. E cara, cada oponente vai tomando 2, 3, 4. É muito dano por turno. Isso num mid late game pode fazer muita diferença. Menos 3. Ela causa 3 de dano a cada criatura que não seja elemental. Pode ser um board wipe contra os seus oponentes e não pra você. E o menos X. Ela causa X de dano a criatura ou pra Inusalker Alvo. Se uma permanente que sofreu dano desse jeito fosse colocado no cemitério. Em vez disso exílio. É uma remoção pontual. Essa daqui é uma das minhas favoritas. Essa daqui também é uma das minhas favoritas. A Dedé tinha acabado não colocando, não pensando nessa carta. Mas eu achei que essa carta é muito boa nesse deck. Custo 6 de lealdade 4. Mais 1, crie 2 fichas de criatura vermelha 3, 1 com ímpeto. E exílio no início da sua etapa final. Essas fichas de criatura você vai sempre botar a pressão dos seus oponentes a agredir. E ela pode até ser usada depois como uma forma de sacrifício pra alguma mágica. Alguma outra coisa que tenha esse tipo de sinergia. O 0, você descarta todos os cards da sua mão e compra uma quantidade equivalente mais 1. Esse 0 aqui é normalmente... Se você tiver fludado, né? Cheio de terreno na mão, você descarta a mão e compra. Se você tiver sem mão nenhuma, você compra uma. Se você tiver com duas cartas ali que não tá muito boa na mão, você descarta pra comprar 3. Então é uma recursão legal. E o menos X é a causa X de dano a cada criatura. Essa daqui, infelizmente a lealdade dela é baixa, é 4. Então, na pior das hipóteses, você vai poder pagar 6 e dar 4 dando todas as criaturas. Mas eu acho que é uma hipótese muito ruim essa, né? Mas tem como você ficar subindo, 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 dá menos X. Subindo, 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 dá menos X. Então, controla bem a borde. E por último, piromante ousado. Também custa 6, 5 de lealdade. O mais 1, você adiciona 2 manas vermelhas e ela causa 2 de dano ao jogador alvo. Então, rampa e ainda causa dano. Legal. Menos 3, causa 3 de dano. A criatura é o pleniswalker alvo. É uma remoçãozinha. E o menos 7, ela causa 10 de dano ao jogador alvo e a cada criatura ou pleniswalker que ele controla. O menos 7 é muito forte, porque você limpa a borde do oponente. 10 de dano é muito de dano. Ainda pode, de repente, ameaçar ali, matar um oponente. Então, essas são as 10 chandras. Passei por cada uma, porque acho muito importante. Se vocês acharem que alguma outra chandra que não tá nessa lista merece entrar, deixem nos comentários. De mágica, galera. O que eu falei, a gente vai querer tentar fazer muita mana, né? A gente tem várias cartas aí que fazem, produzem mana. Porque a gente tem muitas mágicas de custo X. Isso é algo que... Essa parte aqui do deck é algo que eu acho que é muito pessoal. Eu, particularmente, pensaria numa build até diferenciada dessa daqui. Pra talvez montar por um outro... Um outro... Um outro estratégia. A Dedé, ela gostou muito dessa estratégia de você gerar muita mana e fazer big spells. Então, você paga X e mais uma vermelha, causa X de dano a qualquer alvo. E tem recapitular. E... Fogo Devastador. Mesma coisa. Se X for mais do que 5, não pode ser anulada. Cara, tem tudo isso aqui. É tudo isso. É todas essas cartas que, basicamente, é sobre pagar X e causar dano a criaturas ou ao jogador. Com o destaque pra Electrodominância, que eu acho maravilhosa. Você paga X e mais 2. É instantânea. Você pode conjurar uma carta da sua mão com custo X ou menos, sem pagar o custo de mana. Então, de repente, você... No passe, você causa X de dano. E se eu não estou muito errado, muito louco, você consegue conjurar uma criatura, no caso. Você consegue colocar em jogo. Eu acho. Não tenho certeza. Posso estar errado. Se eu estiver errado, me corrijam aí. Mas, se isso realmente for possível, do jeito que eu acho que é, é uma carta muito roubada, muito forte. Enfim. Artefato. Eu não acho que o stack precise, apesar da gente querer Big Spells, eu não acho que você vai precisar encher o artefato de ramp. Então, você pode atacar em alguns pontos específicos. Anel Solar, basicão. Não tem por que não botar. Diamante de Fogo. Aqui tem algumas opções que são muito mais caras do que o diamante. Mas o diamante não é, sei lá, não é ruim como um todo para esse nível de deck. Regulador de Chandra. Não é um ramp, mas faz muito sentido ter no deck, né? Toda vez que você ativa uma habilidade da Chandra, você pode pagar um. Você copia a habilidade. Isso aqui é absurdo. Se você tiver as suas Chandras aí, é muito bom. E você pode descartar uma montanha ou um card vermelho para comprar uma carta. É muito bom o regulador. E falar que tem flavor. Seria de Arcano, junto com Anel Solar, é basicão. Eu acho que é kit básico de qualquer deck de Commander. Estandard Heráutico é ótimo porque você escolhe uma cor quando ele entra em campo. Obviamente vai ser vermelha. As criaturas vermelhas vão ter mais uma zero. Todos esses elementais vão ter mais uma zero. E ele ainda adiciona uma mana da cor escolhida. Então, cara, ramp e pump. Ramp e pump. Gostou? Pump e ramp e pump. Dá até a música. Por último aqui, como ramp, né? Lotus de Nyx. Lotus de Nyx é uma carta que eu particularmente não sou muito fã desse baralho. Mas é uma carta que potencialmente pode jogar o seu baralho lá em cima em questão de play. Ela entra em campo virado e você escolhe uma cor. Você adiciona manas daquela cor igual a sua devoção. Cara, se você tiver tipo, sei lá, mano, 4, 5 de devoção. Você adicionar 5 de mana com essa carta é muita coisa já. 4, 5. Daí pra cima é só stonks. E aí você faz as suas máscades custo X. Pra muito é muito stonks. Óculos da Primoromante custo 5. Isso aqui... Nossa, isso aqui é sensacional. Adiciona uma vermelha. E quando essa banda fogaste pra continuar uma máscara instantânea ou feitiço, você copia. Absurdo. Você pode escolher novos alvos. Absurdo. Tem que ter um óculos da Primoromante também. Também é muito flavor. E por último, o Obelístico de Urge. O de Urge. Porque, querendo ou não, alguns elementais são muito pequenininhos e tal. O Obelístico de Urge vai deixar seus elementais bem maiores, né? Mais 2, mais 2. Vai deixar a galera aí bem forte, bem mais robusta. Podendo atacar melhor. E por último, os encantamentos, galera. Alguns encantamentos aqui, a Dedé sugeriu. Outros eu sugeri. Vortex Turbulionante foi um que eu sugeri. Porque, se você vai jogar de Monohead, eu acho que essa carta aqui é imprescindível. No início da manutenção de cada jogador, ele causa um de dano. Então, tá aqui toda hora machucando todo mundo. Ah, Thiago, mas vai causar um de dano a mim. Não tem problema. Você é o Monohead. Você é o Agro. Você quer bater. Você quer matar. Então, não se pode tomar dano. Se você tiver dano nos oponentes, também tá ótimo. Toda vez que o jogador conjura uma mágica, se nenhum mana for gasto pra conjurar, ele causa 5 de dano. Isso aqui quebra muitas estratégias no Commander. Muitas. Só que a última estratégia pra mim é a mais importante, que é paga 1 se os oponentes não podem ganhar vida. O que poderia potencializar uma quebra desse deck? É a gente jogar contra o deck que ganha muita vida. Então, a gente conseguir acompanhar. Porque, enquanto a gente tá batendo e causando dano nos oponentes, eles estão ganhando vida. Então, a gente, às vezes, não tá ganhando muito em dano. Só que, enquanto isso, eles estão batendo na gente também. E a gente não tá ganhando vida. Então, é imprescindível não deixar os oponentes ganharem vida. Vortifúrico. Custo 3. No começo de cada jogador, ele causa 2 de dano naquele jogador. E se o jogador fosse ganhar vida, aquele jogador não ganha vida. Mesma coisa. Redundância. Canhões e explosivos. Essa aqui é uma... Essa é uma tech da Dedé. Que é interessante. Custo 4. No início da manutenção, exilio o card de topo seu grimório. Se esse card não for o terreno, você pode conjurar. Então, é uma recursão. Toda vez que você conjura a sua terceira mágica aí no turno, você pode transformar canhões. E aí, ele vai virar isso aqui, ó. Bastião, Cospe Fogo. Um terreno que adiciona uma mana vermelha e paga 3, causa 3 de dano na criatura alvo ou jogador alvo. Mais uma forma de ficar pingando dano nos oponentes. É... Linha de força da punição. Essa aqui eu gosto também. O dano não pode ser prevenido. Os jogadores não podem ganhar vida. E se você abrir com essa carta na mão, você já começa com ela em jogo. Ritos... Ritos of the Raging Storm. Custo 5. As criaturas nomeadas Lightning Ranger não podem atacar... Lightning Ranger não pode atacar você ou prender o que você controla. E no início de cada upkeep, aquele jogador cria um Lightning Rage 5-1 elemental. E ele tem atropelar e ímpeto e no começo da sua fase final, sacrifica. O que isso quer dizer? Todos os jogadores, todo turno, vão criar um bicho 5-1 com atropelar e ímpeto. Se eles não quiserem se bater, tudo bem. Mas eles não vão poder te bater. Só que você vai dar arma na mão de todos os jogadores pra eles ficarem se batendo. E você também bater neles. Fora que é um elemental. Essa carta é muito maneira. Visão dupla. Toda vez que você conjurar a sua primeira mágica de tatuania ou feitiço a cada turno, copia e escolhe novos alvos. Imagina. Você paga ali um... Sei lá. Um 10zão. Um 10zão lá pra... Pra dar, sei lá. 8 de dano em alguém. E aí você copia, tá ligado? E aí dá 16 ou então dá 8 de dano em 2. Enfim, é uma coisa louca. Emancipação Ígnea. Aqui a gente tem um pequeno parênteses, tá? Esta carta é a carta mais cara do deck e ela absurdamente acima do valor de todas as outras cartas. Tá? 80 reais. Por que esta carta está no deck? Porque a Dedé abriu essa carta em um booster. Então é aquela coisa. Às vezes a gente monta decks budget, que a gente não tem muito budget pra gastar, mas sem querer a gente tem uma carta ali por sorte em casa que custa 100, 200 reais e vai muito bem no deck. Eu não posso botar essa carta no deck porque o deck é budget. De forma alguma. Você pode e você deve colocar. Então, Emancipação Ígnea tá aqui porque ela é absurdamente forte. Custo 6. Se uma fonte que você controla causar dano a uma permanente ou um jogador, em vez disso é causar o triplo. O triplo. É muito absurda essa carta. Por isso que ela tá tão cara. E nesse deck vocês já viram, né? E por último, reflexo de cólera custo 6. As criaturas que você controla tem double strike, golpe duplo. Vão bater e depois vão bater de novo. Vão bater com iniciativa e depois vão bater de novo. E aí no finalzinho a gente tem aí 34 terrenos. Eu acho que normalmente os decks que eu faço é uma média de 35 terrenos, mas sinceramente esse deck aqui, tão agressivo. Mesmo que a gente queira fazer muita mana pra jogar nossas mágicas de custo X, acho que não vale a pena botar mais de 10 terrenos. Temos aqui, ó, coisas, né? Que ajudam passar de ladino pra dar o imbloqueável pra algumas criaturas, né? Temos várias cartas que você tem o reciclar. Então você tá fludado. Lembrando, o vermelho não tem muita forma de comprar, né? A gente tentou botar ali o máximo possível, mas a gente tem o reciclar nos terrenos. E o importante terreno aqui nesse deck, eu acho, é o bastião de carne, que tem a habilidade de pagar 4, virar e proliferar. Ou seja, escolhe qualquer número de permanentes e aí você coloca um marcador que aquela permanente já tem. Em todos os jogadores ou permanente do jogo. E aí você pode ficar só... Pô, você sobe, sei lá, 2 por turno, 3 por turno. Então você desce a sua Chandra, mas você vai lá e bota mais um marcador nela com o bastião. Importante esse terreno nesse deck. Aqui tem alguns Maybeboards, vocês podem dar uma olhada depois. Mas eu também acho que não são imprescindíveis nesse deck. Algumas ideias que a Dedé deu, outras ideias que eu achei interessante. Mas acho que não são imprescindíveis nesse deck. Eu acho que esse deck tá redondinho, galera. Tá com uma curva de mana interessante, tá? Ele tá aí, tirando a Emancipação Igna, que tá quase 100 reais. Mas, cara, ele tá batendo aí menos de 300... 300 reais, né? Menos de 300 reais não, mas os 300 e pouquinho... Menos de 350 ele tá, galera. Menos de 350 reais. É um deck casual, um deck pra diversão. E é um deck que eu tenho certeza que a Dedé vai ter muito prazer em jogar. Bem, então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido muito esse deck tech de tribal de Chandra's. Eu, particularmente, adoraria testar esse deck, jogar com esse deck. Espero que se a Dedé montar esse deck aí um dia, eu ter a oportunidade de pegar e de conseguir jogar um mesão com ela, pegar e emprestar do deck e jogar. Porque, sinceramente, é aquilo. É um deck que tá naquele Power Level, eu acho que 5, 6. E que num mesão equilibrado é um deck que pode ser muito divertido de se jogar. Tem alguma sugestão pra esse deck? Deixa nos comentários. Tem alguma sugestão de Commander que você gostaria de ver aqui nessa série? Também deixa nos comentários. Se você chegou até aqui, ainda não saiu o canal, ainda não curtiu o vídeo, deixa aquele like, deixa sua inscrição aí. Me ajude a crescer aqui no YouTube, porque a gente tá vindo aí com muito conteúdo pra vocês, principalmente pra quem ama o Commander. E não esqueça, vai comprar na Liga Magic? Use Planinauta pra dobrar os seus cupons e ter mais sorte. Mês passado, um inscrito do Diário Planinauta ganhou o sorteio da Liga Magic com o nosso cupom. Inclusive, TRCBJ, beijo no seu coração, tamo junto, irmão. É isso, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. De novo. Tchau. Tchau.